Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse vídeo eu quero esclarecer várias dúvidas que o pessoal comenta aí sobre a essência e o óleo essencial. Aqui eu tenho óleo essencial e aqui eu tenho várias essências. Esse aqui é óleo essencial, óleo essencial, óleo essencial. E essas aqui são várias essências. Qual a diferença do óleo essencial e para as essências? Nesse vídeo eu vou estar esclarecendo você. Se você não é inscrito em nosso canal da Casa do Sabão, já chega já se inscrevendo. Se inscreve aí, já deixa o seu joinha para a Casa do Sabão, isso é muito importante para nós. Comenta aí no vídeo, compartilha para que possa alcançar mais pessoas. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante para você. E se você quer fazer o nosso curso com 50% de desconto, chegou o Black Friday da Casa do Sabão mais cedo este ano. 50% de desconto. Você pode adquirir o nosso curso no formato físico. Ou no formato digital. Qualquer um dos dois formatos está com 50% de desconto. Se você escolher no formato digital, você vai receber os conteúdos pelo seu e-mail. Se você escolher no formato físico, você recebe um kit com duas apostilhas e quatro DVDs na sua residência. Só que não é os dois formatos que você adquire. Você pode escolher um formato ou o outro formato. Está certo? 50% de desconto. Se você está assistindo o YouTube, está aqui embaixo os links. O link da nossa loja também, que está com promoções imperdíveis. Nas nossas bases, várias químicas que nós comercializamos aí na nossa loja online. Também está no Black Friday de novembro. Mas o nosso curso que está com 50% de desconto. Está assistindo o YouTube? Os links estão aqui embaixo. Está assistindo o Instagram? Os links estão tudo lá em cima no perfil. Então aqui, vamos esclarecer a diferença. Eu tenho aqui, ó. Este aqui é o óleo essencial da erva doce. Eu tenho aqui o óleo essencial. Este aqui é da casca da laranja. E este aqui é o óleo essencial da tangerina. E eu tenho aqui a essência. Esta aqui é a essência lavanda lípio. Muito gostosa. Eu tenho aqui a outra essência. Esta clarinha aqui, ó. Bem transparente. Esta aqui é da erva doce. Tá? Muito gostosa a essência da erva doce. Deixa eu ver esta aqui. Esta aqui é do bambu, ó. Essência do bambu. Esta é a 358 do bambu. Algo realmente fantástico, sensacional. Vamos dizer que aqui, que este óleo aqui, se ele fosse do lavanda igual a esta essência. Este aqui é da erva doce. Vamos dizer que ele fosse da lavanda. E aqui nós temos a essência da lavanda. O cheiro é parecido. Esta aqui é até um pouco mais cheirosa, a essência. O óleo é um pouco menos. O cheiro é um pouco menos cheiroso. Mas é um pouco menos. Enquanto a essência é um pouco mais. A diferença é que o óleo, ele tem efeito terapêutico. Pode ser colocado numa massagem, pode ser feito uma massagem, pode ser colocado um creme para massagem, pode ser usado um sabonete, pode usar no shampoo, pode usar em um creme. Ele tem efeito terapêutico. Aquilo que está naquela casca, naquela erva ou naquela planta, é extraído para o óleo essencial. Enquanto a essência, ela é feita em laboratório. Ela não tem efeito nenhum para a nossa saúde. Não tem efeito nenhum terapêutico. A não ser perfumar. A não ser o prazer do cheiro. Entende? Prazer do cheiro. Às vezes, sendo o cheiro de um perfume, você traz recordações, lembranças boas. O prazer do cheiro. Mas efeito para a nossa saúde não tem efeito nenhum. Ela é só para o prazer. Para perfumar a essência, ela é feita em laboratório. Enquanto o óleo, ele é extraído de uma planta, de um ser vivo. É extraído de uma casca. Então, vem as propriedades daquela planta, vem para dentro do óleo essencial. Então, essa é a diferença do óleo essencial para a essência. É um efeito mais para a nossa saúde. O efeito terapêutico para usar mais para a saúde é o óleo essencial. Enquanto a essência, ela é mais para o prazer. Mais para perfumar. Quer fazer o nosso curso com 50% de desconto? O pessoal, às vezes, fala assim, será que eu consigo? Será que eu vou conseguir fazer os mesmos produtos que a Casa do Sabão faz? Porque nós já estamos com mais de 8 anos na estrada. O pessoal fala, é porque eles estão muito tempo. Mas eu quero mostrar para você depoimento de aluno com menos de um mês fabricando os mesmos produtos que nós fabricamos. Fabricando a base para o amaciante. Fabricando o amaciante sensacional. Nossa base é uma das melhores bases. Aquela que 1 kg rende 40 litros de amaciante. Quero que você veja o seguinte. Depois que você vê o depoimento dos alunos, se você está assistindo no YouTube, você vai aqui embaixo para adquirir o nosso curso esse mês de novembro. É que faz novembro com 50% de desconto. Está assistindo no YouTube? Os links estão aqui embaixo. Está assistindo no Instagram? Os links estão lá no perfil. Veja a seguir, depoimentos de aluno. Boa tarde, professor Jaime. Eu me chamo Rosa Maria. Moro aqui em Parmaíba. Sou de Custóia, do Maranhão. E eu estou gravando esse vídeo hoje para falar do curso da Casa do Sabão. Eu quero mostrar um pouco do que eu já aprendi. Vou mostrar aqui meu sabão de coco. Minha primeira barra de sabão de coco. Eu já até recortei a metade, porque estava muito pesado. Ficou excelente. Ficou excelente. Eu também aprendi a fazer o cortador. Aprendi tudo direitinho, como o senhor ensinou. Eu aprendi a fazer a forma. Está aqui. Aqui a amostra da minha pasta, para dar brilho e alumínio. Também ficou excelente. Aqui são os meus equipamentos. A minha máscara, protetor. O meu óculos, minhas luvas. Eu tenho feito tudo direitinho, como o senhor tem ensinado no curso. E aqui tem alguns produtos. Aqui são os meus extratos glicólicos, que eu aprendi a fazer. Aqui são os corantes, essência. Aqui tem alguns produtos. Aqui são as minhas formas de silicone, que eu também aprendi a fazer. Até o enchimento, como o senhor ensinou, de gesso. Então, eu aprendi a fazer. E aqui é o meu espaço, onde eu fabrico os meus produtos. É pequeno, um espaço pequeno. Eu moro em casa alugada. O espaço é muito pequeno, mas dá para mim trabalhar. Até Deus prover um espaço melhor. Aqui é a amostra do meu shampoo automotivo. Ficou uma maravilha. E eu quero mostrar para o senhor a parte dos produtos que eu já tenho feito. Que eu já tenho fabricado. Que está ali no outro espaço, no armário. E eu vou lá mostrar para o senhor. Pessoal, aqui tem alguns produtos. Aqui é o meu sabão líquido, tipo homo. Aqui é o meu amaciante. Ali atrás tem a água sanitária. Aqui tem o desinfetante. Aqui tem o examaciante. Aqui é meu sabão em pó, tipo homo. Muito. Maravilhoso. Esfuma maravilhosamente bem. Aqui eu tenho os meus detergentes. O de limão, o de maçã, o neutro, o de coco, o cristal. Aí tenho aqui sabonete líquido. Eu tenho base dos produtos que eu faço pedido para fabricar. Os produtos. E eu só tenho aqui a agradecer ao senhor, né? Por esse curso, para a casa do sabão. Porque antes de eu conhecer o curso, eu não tinha mais sonho, né? Porque eu sou portadora de esclerose múltipla, 14 anos. E tem cinco anos que eu faço tratamento. Eu já fiquei muito ruim. Já fiquei quase sem caminhar. E depois que eu conheci o curso, né? Nasceu Sonhos, né? Projetos de Vida. Por um pequeno valor, eu adquiri um grande conhecimento. Graças a Deus e graças ao senhor, né? E eu só tenho que agradecer ao senhor, agradecer a Deus. Eu sou muito grata, né? Porque hoje eu voltei a viver, voltei a sonhar. Fazer projetos de vida. Eu quero também agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer ao senhor pelo livro. Que eu fui sorteada, que eu ganhei. Está aqui, eu já estou lendo. Estou amando o conteúdo dele. Eu agradeço ao senhor. Que Deus ilumine o senhor cada vez mais. Que Deus lê entendimento e sabedoria, né? Eu tenho muito prazer em fazer o curso, professor. Eu estou muito feliz pelo curso, por ter conhecido esse curso. Ter conhecido o senhor mesmo através da internet. Muito obrigada. Boa tarde. E fique com Deus. Que Deus me abençoe. E aí E aí